Pronto, nós estamos aqui na casa do professor Carlinho, aqui da cidade de batalha, grande homem, né? Popula Cascavela, homem que gosta da festa do raqueiro, homem que tá junto com a gente aí, na festa aí, dançando forró, né? Pra mim é gente fina o Carlinho aqui, né? E aí nós vamos fazer aqui um videozinho aqui pra botar aí no mundo aí, pra rodar aí. Ô, buriti da caixa, o carnaúba da pendão, eu tô feito acostumado, piabu e do pé pra mão, e com pá, mimê, eu de corda chego, touro no morão, e com a palavra errada, eu chego, cabra na razão. Carlinho é um grande homem, honesto e trabalhador, e já que é a Oliveira, um cidadão de valor, eu também quando era novo, pegava boa e corredor. Hoje não escarreram mais, porque a vista não dá, também quebrei uma perna e comecei a caxingar, mas tem um carvalo bom para dar descarrerar. Carlinho é um grande homem, que seu amigo quero bem, mandou abraço Carlinho e Chico Pança também, e aí o filho Piaba é a cabra que eu quero bem. Quero mandar pra Pissarra, com toda dedicação, pra filho Massimiano, que também usa ribão, e para a mulher bonita e morena do cabelão. Quero mandar pra seu pai, um cidadão de valor, já tá com setenta e cinco, mas é homem que tem valor, e é um homem amigo, honesto e trabalhador. É nós, Carlinho. É nós, Carlinho. Ó, vem respeitada. Tá, né?